O seu vestido azul Vista por favor mais uma vez Aquele seu vestido azul bem decodado Antes de partir pra nunca mais Quero que fique em minha mente esse retrato Quero despedir-me de você No lugar onde eu te conheci Quero reviver o seu chegar Só o beijo que vamos trocar Vai ter gosto amargo de partir O seu vestido azul Que marcou sua chegada Foi testemunha dos momentos mais felizes Entre nós na madrugada O seu vestido azul Hoje marca despedida De um grande amor que veio assim Entrou em mim e vai ficar por toda a vida O seu vestido azul Como vou poder me esquecer Você chegando assim vestido em minha frente Entre tantos a te cobiçar Eu ser o dono desse corpo atraente Desse jeito eu quero me lembrar Você partindo assim Você partindo assim como chegou Foi testemunha Foi testemunha dos momentos mais felizes Entre nós na madrugada Entre nós na madrugada O seu vestido azul Hoje marca despedida De um grande amor que veio assim Entrou em mim e vai ficar por toda a vida Tudo sem vestido azul Tudo sem vestido azul Tudo sem vestido azul